Fala, galera! O ex-técnico Adilson Batista acionou o Cruzeiro em dois processos na Justiça do Trabalho. É aquele velho ditado, né? O cruzeirense não tem um dia de paz. Esse é o assunto do vídeo de hoje, então bora lá! Roda a vinheta! Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Mete o dedo no like, rapaziada, se inscrevam no canal e também ativem as notificações. Então se você está chegando por aí, like no vídeo, inscreva-se no canal e também ativem as notificações. E o principal, galera, deixem aqui embaixo o seu comentário sobre esse assunto, né? Mais um processo no lombo do Cruzeiro, dessa vez do Adilson Batista. Bora lá! Antes, deixa eu só dar um recadinho da OneFootball, o novo patrocinador da Cruzeiro Esportes. Um aplicativo com mais de 20 milhões de downloads realizados em mais de 180 países pelo mundo. Com o aplicativo da OneFootball, você consegue ficar por dentro de tudo o que rola no mundo do futebol. Brasileiro, europeu, sul-americano e o melhor, rapaziada, é totalmente gratuito. Ali você tem informações, estatísticas, notícias e é atualizado em tempo real. Por exemplo, eu sigo aqui o perfil do Cruzeiro, como vocês podem ver, já tem as notícias aí do Wagner Pires, esclarecendo aí a questão dos gastos com cartão comparativo, notícias de Alan Ruschel, que inclusive é o assunto do próximo vídeo que a gente vai postar. Então para você ter tudo isso aqui na palma da sua mão através de um smartphone, é só vocês baixarem o aplicativo OneFootball. E é simples, rapaziada, o link está na descrição, tem tanto para iOS quanto para smartphone. OneFootball, o novo patrocinador da Cruzeiro Esportes. E aí é o seguinte, né pessoal, mais uma notícia de processo e dessa vez aí do Adilson Batista, né? A informação é que o Adilson moveu dois processos contra o Cruzeiro. Dando aqui os créditos da informação, como a gente sempre faz, né? Essa informação veio em primeira mão lá pelo Globo Esporte, matéria escrita pelo Gabriel Duarte, onde ele fala que o Adilson moveu dois processos contra o Cruzeiro. Dois processos, duas ações trabalhistas contra o Cruzeiro. E essas ações correm em segredo de justiça, viu rapaziada? Então, não tem como saber, por exemplo, o que é que o Adilson está pleiteando, quais valores ele está pedindo para o Cruzeiro nesse momento, tá? Então, realmente não tem como a gente saber isso. O Cruzeiro ainda não foi notificado, né? Através da sua assessoria de imprensa, o Cruzeiro disse que ainda não recebeu nenhuma notificação dessas ações aí que o Adilson Batista moveu contra o clube. E vale lembrar que essas ações são novas, tá? São ações recentes. Ainda que em segredo de justiça, o Adilson entrou com essas ações há pouco tempo, né? O Adilson Batista, ele mesmo confirmou, né? Através da sua assessoria, ele não quis dar entrevista, não quis falar sobre o caso, mas através da sua assessoria, ele confirmou que realmente moveu a ação e que ela corre em segredo de justiça. Além disso, pessoal, além dessas duas ações que o Adilson está movendo contra o Cruzeiro, ele ainda tem 600 mil reais para receber do Cruzeiro referente à sua multa contratual. Então, quando o Cruzeiro demitiu o Adilson Batista, a multa dele era nesse valor aí de 600 mil reais. O Cruzeiro ainda tem que pagar esse valor para o Adilson. Além disso, os auxiliares técnicos do Adilson Batista, o preparador físico José Mário Campes e o auxiliar técnico Ciro Garcia, eles já tinham acionado o Cruzeiro na Justiça há um tempo atrás. Então, agora com o Adilson também acionando, toda a comissão técnica do Adilson Batista acionou o Cruzeiro na Justiça, levou o Cruzeiro no pau. Juntando aí Adilson Batista, Mano Menezes, Abel Braga e todos esses treinadores que foram demitidos recentemente, o Cruzeiro tem mais de 9 milhões de reais em débitos para quitar com esses ex-treinadores. Somando aí agora também o Enderson Moreira, que também foi demitido. Então, 9 milhões de reais o Cruzeiro tem para poder pagar esse pessoal. Eu confesso que eu gostaria de saber que as ações são essas que o Adilson está movendo contra o Cruzeiro e principalmente qual o valor que ele está pedindo. Porque se o que ele está pedindo for coisa dentro da realidade e direito dele, e o Cruzeiro fez um acordo e não está pagando, tudo bem, é direito do Adilson, direito trabalhista, você fez um acordo, você quer receber por ele. Mas e se de repente o Adilson estiver pedindo alguma coisa fora da realidade, fora do contexto, igual a gente tem visto aí, todo mundo que leva o Cruzeiro na justiça, aí eu não tenho porquê, principalmente para uma pessoa igual a Adilson Batista, que declara amor ao Cruzeiro, que mesmo depois que saiu, falou que quer ajudar, que participara da construção, que o Cruzeiro vai voltar para a Série A, não faz o menor sentido depois o cara levar o clube na justiça para pedir aquilo que não é de direito seu. Lembrando, então se ele tem alguma coisa que é de direito dele receber, certinho tem que receber. Agora, se for para poder meter a mão no clube, igual muita gente está fazendo, tentando aproveitar do momento, aí não dá para poder abraçar o Adilson nessa causa, nessa causa não. Mas como diz o próprio Adilson Batista, vamos aguardar, vamos aguardar aí para poder ver o que vai acontecer. Beleza, rapaziada? Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, peço gentileza, mete o dedo no like, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações aqui na Cruzeiro Esportes. E o principal, deixe aqui embaixo os seus comentários, o que vocês acharam do Adilson entrando na justiça contra o Cruzeiro? Deixa aqui, beleza? Cruzeiro Esportes, imprensa, parcials e braga. Tamo junto.